Bom, vamos lá para o nosso roteiro de vendas e cara, se eu falo para você perder bastante tempo, não perder né, gastar bastante tempo no seu roteiro, cara, roteiro de vendas nem se fala, você tem que gastar, usar todo o tempo que você puder para afinar e para melhorar o seu roteiro de vendas, mostra para as pessoas, lê para as pessoas, vê o que elas acham, se elas acham algum defeito, se tem alguma coisa que não está boa, se você tiver pessoas que entendem de venda online, você pode perguntar para elas, eu acho que é muito bacana você pedir feedback quando você estiver fazendo um roteiro de vendas. A gente vai passar aqui pelos passos, a gente tem 10 passos para um roteiro de vendas que funciona, todos os textos que eu usei aqui, então eu usei 3 exemplos, então tem um azul, que é o meu, no Video Express, tem, se você seguir né, todo o azul é o meu roteiro de vendas né, lógico que ele está super resumido, porque senão esse texto ia ficar gigantesco e eu usei outros exemplos também. Eu não coloquei, que nem eu coloquei nos outros, você pode colocar seu nome, colocar tal, eu não fiz isso, porque no roteiro de vendas você tem que ser absolutamente autêntico, cara, você tem que soar né, eu até escrevi aqui, você tem que ser absolutamente autêntico, você tem que ser direto com a pessoa, eu não posso escrever um negócio para você, porque não vai soar autêntico, eu quero que quando você for escrever um roteiro de vendas, você tem que escrever da sua cabeça, você tem que usar as suas palavras, porque isso vai transparecer para a pessoa que está assistindo do outro lado, isso é claríssimo tá, a gente, eu já gravei vários roteiros que escreveram para mim, eu já gravei vários roteiros que eu escrevi sozinho, e os roteiros onde eu, os roteiros que eu escrevi sozinho são ótimos, os roteiros né, o vídeo ficou ótimo, ficou super autêntico, e os vídeos que outras pessoas escreveram roteiro para mim, os vídeos não ficam bons, porque simplesmente não é o jeito de eu falar, não fica natural tá, então você tem que escrever, mesmo que por algum motivo outra pessoa escreva junto com você né, muitas vezes eu estou escrevendo os roteiros junto com o Rafael, que é o meu sócio né, e quando chega no final a gente escreve sei lá, um roteiro de 10 páginas, o que seja, eu volto, se eu tenho que falar, eu volto e eu reescrevo tudo de novo, eu vou lendo parágrafo por parágrafo, vou vendo o que que o Rafael escreveu, que ele escreve do jeito que ele fala, do jeito que ele pensa, e eu tenho que meio que traduzir aquilo para o jeito que eu falo, se eu tentar falar do jeito que o Rafael fala, não sou a natural, isso é, fica muito claro no vídeo, que não fui eu, eu não estou falando aquilo do meu coração, entendeu, então você tem que falar do seu coração. Então, vamos lá, na introdução, então você vai dizer quem você é, obviamente né, porque muita gente que vai chegar, então o cara chegou no seu vídeo do Google, ou um afiliado falou, olha tem esse vídeo para você assistir, assiste aí, ou o cara te recebeu no Facebook porque alguém deu um like, alguma coisa do tipo, nem todo mundo sabe quem você é, né, a não ser que você esteja aparecendo na Globo todo dia, nem todo mundo sabe quem você é, se você estivesse aparecendo na Globo, eu não saberia quem você é, porque eu não assisto Rede Globo aqui na Holanda, né, mas você tem que se identificar, isso é importante que você faça isso bem no começo, primeira coisa, olá, meu nome é Ivan, né, você está se apresentando, se você fosse começar uma conversa com a pessoa, e essa é sempre a intenção do nosso vídeo, é você ter uma conversa de um para um, então, você vai começar falando, olha, aqui é o Ivan, e lógico, se necessário, você vai falar o nome da sua empresa, então, olá, meu nome é Ivan do Video Express, se você estiver vendendo coxinha, né, olá, eu sou a Marinha da, desculpa, olá, eu sou a Maria da coxinha da fábrica de salgados, né, aqui, sou a Maria da coxinha da fábrica de salgados, é, a pessoa está se identificando e está falando para quem ela trabalha, outro que é um nome engraçado que eu inventei aqui, é, olá, meu nome é Adentusso das Escovas São João, que é a escova de dente, né, escovas de dente, vamos colocar aqui, dente São João, quer dizer, é, assim que a pessoa chegou, ela já sabe quem está falando, sabe quem vai entregar conteúdo para ela, e ela sabe qual é a empresa, qual o produto, né, você pode falar do seu produto ao invés da empresa aqui também. Em seguida, você tem que mostrar para ela, então, é oportunidade, necessidade, né, você tem, assim, uma das bases do marketing, uma das bases da propaganda é criar uma necessidade, né, ninguém precisa comprar a boneca Barbie, mas numa propaganda da Barbie, a propaganda, né, o marketing gera uma necessidade numa menininha, numa criança de comprar a boneca, a mesma coisa para um menino com carrinho de controle remoto, né, eu adoro carrinho de controle remoto, é uma necessidade que eu tenho também, mas é, ou você tem que mostrar que é uma oportunidade, tá, então, é, normalmente oportunidade, a gente usa escassez, oportunidade é, olha, você tem que fazer isso agora, porque senão você vai perder a sua oportunidade, essa, essa chance de você fazer isso agora vai desaparecer no futuro, então, você tem que fazer, ou mostrar uma necessidade, falar, olha, é, existe uma, uma, você está com um problema e você precisa resolver isso, né, então, por exemplo, aqui no, no, no exemplo, é, do, do Video Express, né, todo mundo está fazendo vídeo, por que que eu falei isso, eu não falei isso, porque eu quero que você saiba que todo mundo faz vídeo que eu estou falando, porque eu quero que você pense, poxa, todo mundo está fazendo vídeo, será que meu concorrente também está fazendo vídeo? Será que, é, se eu fizer vídeo eu vou entrar na frente, vou passar na frente dos meus concorrentes, ou pelo menos me equiparar a eles? É isso que eu quero que a pessoa, é, que a pessoa pense. E, óbvio, eu estou falando, o que você está esperando para começar? Cara, se todo mundo está fazendo, por que que você não está fazendo? O que que está criando? Está criando um buraco, né, então, tem uma necessidade de fazer vídeo e está criando um buraco na vida da pessoa. Fala, poxa, eu não estou fazendo vídeo, por que que eu não estou fazendo vídeo? Né, eu tenho que começar a fazer vídeo. Então, a mesma coisa aqui para a dona Maria da Coxinha. Então, as pessoas fazem festas todos os dias, todo mundo quer comer salgadinho e doce nessas festas, e alguém tem que fazer esses salgadinhos para vender para essas pessoas. O que que ela criou? Ela criou uma oportunidade. Cara, se você souber fazer esses salgadinhos, você pode vender para essas pessoas, né, está muito claro. E aqui, para o adentuço, o produto dele vai ser uma escova de dente. Então, o que que ele vai falar? Você já viu todas essas pessoas na TV com os dentes branquinhos? Você já quis ter os dentes limpinhos assim? O que que você está esperando para tomar uma atitude em relação aos seus dentes? Então, o que que ele está falando? Ele está mostrando, está comparando. Você já viu essas pessoas com os dentes brancos, né? Poxa, imediatamente você vai pensar, pô, eu não tenho dente branco. Você já quis ter esses dentes limpinhos assim, os dentes branquinhos? Pô, todo mundo quer ter o dente branquinho, né? O que que você está esperando para tomar uma atitude em relação aos seus dentes? Então, deixa claro, né, cara? Dá para você mudar. Em seguida, e assim, outra coisa que eu preciso falar para vocês, né? Essas introdução, lógico que a introdução vai ser a primeira coisa que você vai fazer, oportunidade também. E daqui para frente, você pode alternar a posição de algumas dessas coisas. Então, por exemplo, o melhor exemplo é autoridade e problema. Você pode mostrar seu problema, né? O problema da pessoa, antes de falar quem você é, que é a autoridade. Mas vamos começar aqui com a autoridade antes, que foi o que eu fiz para fazer a venda desse curso para você. Eu falei quem eu era antes, o que que eu já tinha feito, né? Quais são, o que que eu fiz de especial para poder querer te ensinar alguma coisa. Então, o que que eu coloquei aqui? Quem é você para ensinar o que você quer, né? O seu curso. Quem é você para querer dar um curso para alguém? Se uma pessoa nunca te viu antes, você tem que mostrar as suas referências, né? Do mesmo jeito que quando uma pessoa vai trabalhar para uma empresa, ela fala, olha, eu já trabalhei para tal empresa lá, eu fiz isso, eu trabalhei para tal empresa, o pessoal gostava muito de mim, eu saí porque eu quis, eu trabalhei em tal lugar e eu fiquei uma semana parada. Então, você tem que falar para a pessoa quais são as suas referências. Então, qual que é a sua referência? Por exemplo, a minha referência, porque eu já trabalhei muito com vídeo, tanto para marketing digital, quanto para TV, então eu sei o que eu estou falando, eu sei o que é vídeo, eu tenho que passar isso para você no meu vídeo de vendas, eu tenho que ensinar para você, provar para você rapidinho que eu sei o que eu estou fazendo. Cara, eu já fiz vários vídeos, os vídeos que eu fiz geraram muito dinheiro e eu já fiz muitos comerciais. Cara, eu sou o cara que, o melhor cara do mundo para te ensinar vídeo e eu sou um bom professor, por exemplo, você pode falar isso. Da coxinha, por exemplo, né? Vamos ver o exemplo da coxinha. Você quer saber se eu sei fazer coxinha? Você não precisa falar quem sou eu para te ensinar isso, isso pode ser ruim para você, por exemplo. Você quer saber se eu sei fazer coxinha? Eu faço e vendo salgados? Deixa eu grifar aqui para você. Eu faço e vendo salgados para festas desde 1998 e hoje eu tenho uma empresa de salgados com 50 funcionários. Durante esses anos eu aprimorei, opa, tem um typo aqui, um erro de digitação. Eu aprimorei não só minhas receitas, mas também o modo de preparo para poder fazer salgados com muito menos custo e ainda assim deixar os salgados muito mais gostosos. Então, a pessoa está falando aqui, a Maria da Coxinha, ela está dando todas as referências dela. Você quer saber se eu sei? Olha, eu faço isso desde 1998. É muito tempo fazendo coxinha. Ela tem que ter aprendido alguma coisa de coxinha nesse tempo. Eu tenho uma empresa de salgados de 50 funcionários. Pô, ela não só sabe fazer coxinha, mas ela gerencia 50 pessoas fazendo coxinha. Durante esses anos eu aprimorei não só minhas receitas, mas também o modo de preparo para fazer os salgados. Quer dizer, ela trabalhou muito nas ideias ou nas técnicas que ela usa e no final é óbvio, ela vai passar essas técnicas para você. Então, você tem que mostrar o que está por trás do seu produto. Do mesmo jeito, para mim, eu coloquei, eu desenvolvi técnicas ninjas para poder atender a demanda de vídeos que eu tinha e que eu ainda tenho. Por quê? Essas técnicas foram técnicas, quer dizer, para o meu trabalho ser eficiente, eu quis fazer tudo o mais rápido possível. E eu desenvolvi técnicas, desenvolvi várias coisas que eu quero mostrar para vocês também. Então, que eu vou ensinar para vocês. Então, eu estou fazendo isso, mostrando, falando um pouquinho isso, jogando um pouquinho esse assunto antes para jogar depois. Falar assim, olha, você quer aprender umas técnicas ninjas? Eu já tinha falado disso antes, isso já estava na sua cabeça. Isso eu vou repetir depois, mais para frente, na hora que eu for falar da solução. Se for o cara que está vendendo escova de dente, fala, eu tenho estudado escovação de dentes há pelo menos 30 anos. Eu dou palestra nas maiores faculdades. Quer dizer, o cara também está mostrando referência. Ele fala, olha, eu dou palestra sobre isso, eu sei o que eu estou falando. Eu vou para todos os eventos, eu falo nos eventos e no mundo inteiro. Então, o cara está falando que é internacional, que dá mais valor ainda para ele. E eu passei os cinco últimos anos desenvolvendo um produto que realmente pode te ajudar. Então, é a mesma coisa. Cara, eu sei o que eu estou falando e eu já fiz um negócio que funciona para caramba. Eu desenvolvi nos últimos cinco anos, usei tudo o que eu aprendi. Nesses 30 anos, eu condensei em cinco anos para fazer um super produto que pode ajudar alguém. E aí você tem que lembrar o prospecto, né? A gente vai pular para o problema. Lembra o prospecto de como pode ser difícil completar a tarefa que você quer ensinar. O cara tem um problema. Se você está criando um produto, é porque você está solucionando um problema. Se o cara cria um mapa, né? O cara quer vender um mapa, é porque tem alguém que precisa de um mapa para chegar em algum lugar. Do mesmo jeito, você tem que mostrar para ele. Se você não sabe onde você vai chegar, está aqui um mapa. Então, você vai lembrar o seu prospecto que a tarefa que ele está completando, que a tarefa que você quer ensinar para ele, né? É muito difícil. Ou quais as razões que ele tem para não estar conseguindo fazer o que você vai ensinar. Por que ele não consegue completar uma tarefa? Por que ele não consegue completar o que ele está fazendo? Por que ele não consegue ter sucesso nisso que ele está fazendo? Ou ainda, qual o motivo dele não conseguir, né? A mesma coisa, mais ou menos. Mas você tem que mostrar para ele, falar para ele que você entende, né? Você sabe que ele tem esse problema. Você já pode dizer, inclusive, que você já teve esse problema, se for o seu caso. Mas você fala, olha, eu entendo o seu problema. Eu sei do que você está falando. Eu sei dessa frustração que você está passando. E eu posso te ajudar. Essa que é a questão. Então, qual que é o problema de quem não está conseguindo fazer vídeo? Você pode achar que as câmeras são caras. Normalmente, as pessoas têm esse problema. Isso foi uma pesquisa que eu fiz para saber dos meus clientes, né? Dos meus prospectos. Quais eram os problemas deles. Então, primeiro, cara, a câmera é muito cara. Mas, como você sabe, a gente tem uma solução para isso. Mas a pessoa fala, meu, eu não quero gastar, sei lá, dois mil reais numa câmera. Eu não quero gastar mais quinhentos reais num software, mil reais num software. Então, esse é o problema. Cara, você pode achar que as câmeras são caras e que você tem que gastar muito com equipamento. Ou ainda que dá muito trabalho fazer o vídeo bonito. Quer dizer, a pessoa olha o vídeo bonito, vai lá, tenta fazer e fica horrível. Ela fala, putz, deve ser muito difícil fazer vídeo porque eu não consigo. Mas não é só você ter as técnicas certas, né? É isso que eu estou mostrando para você agora. E, lógico, começa nesse roteiro que eu estou te ensinando a fazer agora. Mas, é isso. Identifica quais são os problemas do seu nicho e fala para a pessoa. Você tem esse problema. Eu posso te ajudar. Então, vamos lá. Segundo, talvez você gaste, a gente está falando agora da fábrica de coxinha, da empresa de coxinha. Talvez você gaste muito tempo para fazer os salgadinhos ou tenha dificuldade para se organizar, para fazer várias variedades de salgadinhas para a mesma festa, né? Eu imaginei esse problema. Eu não sei cozinhar. Mas imagino que pode ser um problema, né? Você pode ter dificuldade para organizar as coisas, para fazer os salgadinhos. Ou você pode demorar muito tempo. Ou com certeza demorar muito tempo para fazer uma coxinha. Mas, você tem que imaginar os problemas da pessoa. Então, talvez o problema da pessoa que está fazendo coxinha seja esse, né? Talvez por isso ela nunca tenha começado a fazer coxinha para vender. Talvez você nunca tenha começado a vender salgados ou vender comida porque você tem dificuldade para organizar as suas coisas. Organizar para fazer as variedades que você precisa para poder vender, né? Você vai fazer a festa e você precisa fazer cinco tipos de salgadinhos. Você não consegue fazer cinco no mesmo dia. Talvez seja isso. Então, apresenta o problema. Também a mesma coisa para escovar. Pô, ninguém gosta de escovar os dentes. Demora, é chato, tem que fazer várias vezes por dia. Mas, mesmo assim, é absolutamente necessário passar por essa chatice todos os dias. Então, é isso. Poxa, não conheço ninguém que fala, nossa, eu adoro escovar os dentes. Então, eu tenho que escovar, eu vou lá e escovo, mas não é um negócio que se eu pudesse não escovar, com certeza eu não ia escovar. Mas eu tenho que ir lá e escovar três, quatro vezes por dia, não tem jeito. Então, o que o cara está falando? Cara, é chato escovar os dentes, não tem jeito. Mas, provavelmente, ele tem uma solução para isso. Então, está falando, cara, é chato, eu sei que você não gosta. Eu também não gosto de escovar os dentes. Eu também acho um saco. Por isso que eu fiz esse produto. Então, vamos lá para a solução, ver qual que é a solução. Então, lembra que no meu, no caso do Vídeo Express, eu falei, olha, as câmeras são caras, você tem que gastar muito com equipamento. Então, no meu curso, eu vou mostrar como você pode começar sem ter que comprar equipamento algum. Lembra que eu falei na venda? Você não precisa de equipamento. Se você tiver um celular, você já tem o equipamento necessário para que faz muita coisa. Depois, você tem um computador no bolso com uma câmera acoplada e tudo mais. Você pode começar com isso. E só com o seu computador, com o seu telefone e celular, já dá para fazer vídeos fantásticos. Eu poderia até adicionar aqui, falando que, cara, é muito simples. Eu vou te mostrar como é simples editar. Eu uso um programa que é muito fácil e eu vou te ensinar a mexer nesse programa. Aí, vamos lá para a Maria da Coxinha. Se ela falou, cara, você gasta muito tempo, você não consegue fazer as variedades. Então, ela fala, mas eu vou te ensinar a organizar a sua produção para, num dia de trabalho, você produzir 10 variedades de salgados sozinha. Cara, isso é uma super promessa, né? Falando, cara, você vai conseguir fazer muito mais do que você faz hoje. Mesma coisa aqui para a escova, né? Com a escova de dente de São João, é muito mais rápido e prático escovar os dentes usando a tecnologia mais avançada que existe. Olha lá o outro type. A tecnologia mais avançada que existe em matéria de escovação dental. Então, novamente, o cara tem a solução. Cara, eu sei, eu posso resolver esse problema da chatice da escovação. Eu posso resolver esse problema de não conseguir fazer as coxinhas. Eu posso resolver esse problema de não conseguir fazer vídeos, tá? Então, vamos lá. Descrição. O que é seu curso? O que o seu curso vai fazer? Ele é um portal? Ele é um PDF, né? Um e-book? Ele é um produto físico, né? Uma escova de dente, que nem eu coloquei ali? Ele é um carro? O que é? Ele é alguma coisa que vai solucionar aquele problema. Então, você tem que descrever para a pessoa. Você não pode simplesmente falar, clica aí para ver o que tem do outro lado. Não é assim. Você tem que falar para a pessoa. Por exemplo, a pessoa podia ter comprado o meu curso sem eu falar, né? Eu não falei que é um portal. A pessoa clica lá em comprar. É um livro de 10 páginas. Não é isso que a pessoa quer. A pessoa quer um curso inteiro em vídeo. Ouviu o Ivan falando. Ouviu o Ivan ensinando. Então, é isso que eu estou falando aqui na descrição. Então, do que consiste exatamente o seu curso? Exatamente mesmo, tá? Você tem que falar o que é. Então, descreve quais são os passos que você vai ensinar no curso. E outra coisa, se você deixar um pouquinho de conteúdo escapar, não tem problema. Cara, as pessoas adoram isso. Isso não vai prejudicar seu curso. Pode deixar escapar. Falar assim, olha, se você falar, olha, inclusive eu vou fazer uma animação e juntar tudo no Sony Vegas. Para você juntar no Sony Vegas é muito fácil. Você só precisa clicar aqui e ali e juntar os vídeos. Tipo, é um negócio que eu posso mostrar. É até legal mostrar como é realmente fácil. Cara, tudo é fácil. Olha só no Vegas, por exemplo, eu jogo lá. É um pouquinho de conteúdo do meu curso, mas que está mostrando para as pessoas como é fácil. Então, vamos lá para o meu exemplo. Então, eu falei aqui no meu curso, eu vou mostrar aqui em cima. Eu vou mostrar como você pode começar sem ter que comprar equipamento algum, apenas com seu computador, seus telefones, celular. Já dá para fazer vídeos fantásticos, etc. Se você comprar meu curso, então vamos lá, agora é a descrição. Você vai ter acesso a um portal onde eu vou te ensinar a escrever um roteiro e gravar seu vídeo e gravar seu áudio e fazer uma animação e juntar tudo no Sony Vegas. Então, a pessoa já sabe que é um portal, então é um site. E lá no site vai ter vídeo ensinando. Então, eu poderia ter colocado aqui, você vai ter acesso a um portal com vídeos. Então, eu vou colocar lá, com vídeos, onde eu vou te ensinar a escrever isso, 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 isso. Dois, você recebe e-books, né? Então, vamos supor que a parte da coxinha, né? A moça que está vendendo um curso de coxinha, na verdade, ela escreveu um livro. Então, ela vai falar, você vai receber e-books onde você vai ter acesso às minhas listas de compra, aos meus fornecedores. E eu vou te ensinar como preparar as massas, os temperos, os recheios, tudo de maneira prática. Então, ela também está descrevendo. E, lógico, isso aqui é uma descrição curta, você pode falar muito mais do seu produto. Quanto mais você falar, lógico, mais a pessoa vai saber o que ela está esperando. É mais fácil dela fazer a compra e justificar a compra. E é melhor dela chegar do outro lado e receber o que ela estava esperando e não receber algo que é inferior ao que ela estava esperando. Você nunca quer fazer isso, você nunca quer que a pessoa chegue no final da compra, né? Chegue lá, recebe o produto e fale, pô, não era isso que eu queria. Eu já ouvi de várias pessoas isso, que compraram outros cursos, não o meu, ainda bem. Mas que compraram outros cursos e falaram, olha, não era isso que eu queria, puxa, que chato. Então, não é isso que você quer. Você quer feedback 100% positivo. Você tem que sempre mirar nisso. Então, esse feedback 100% positivo começa com você deixar claro o que a pessoa vai receber. Começa no seu roteiro, começa lá no comecinho da produção do seu vídeo, tá? E a escova. A escova São João é, na verdade, uma super escova que escova todos os seus dentes de uma vez, automaticamente, sem precisar nem estar no banheiro. E é só colocar a escova na boca e trabalhar. Ela faz todo o trabalho sozinha. Então, sei lá, inventei isso aqui, bobagem. Mas, vamos supor que o cara tem uma super escova que você não precisa nem ir no banheiro. Você só precisa tirar do bolso, botar na boca e ela resolve o seu problema de mau hálito e dente sujo. É a mesma coisa. Você tem que desenvolver uma descrição para o seu produto. Então, não sei. Ah, eu tenho uma câmera. Com essa câmera, você pode fazer isso, isso e isso. Essa câmera tem tais, tais, tais funcionalidades. Essa é a hora de mostrar uma descrição do seu produto, tá? Descrever seu produto para mostrar o que ele faz e, lógico, não esquecer de mostrar o que ajuda, o que isso vai ajudar a pessoa. Agora, o preço. Você tem que resumir rapidinho só o que é o seu curso. Então, para você ter acesso ao portal, para você baixar esse PDF que vai te ensinar isso, isso e isso. Então, para você ter a melhor escova do mundo, você vai ter que fazer um resumo de uma linha bem curto. Então, vamos lá. Então, para aprender tudo o que você precisa para criar seus vídeos e se dar bem com eles na internet. Ou, então, para virar um mestre cuca dos salgadinhos de festa. Ou, então, se você comprar uma escova agora. Essa aqui, na verdade, não tem essa do curso, né? Mas esses dois têm. Então, para virar um mestre cuca dos salgadinhos de festa. Lembra da transformação? Ele está virando um mestre cuca. Olha que legal. Então, você está aqui também. Você está aprendendo tudo, cara, que você precisa. Esse é o resumo. Aí, depois, você vai posicionar o preço e o valor do seu curso de lado de alguma coisa que não seja tão corriqueira, tá? Aliás, uma coisa que seja, desculpa, uma coisa que seja corriqueira. Quer dizer, eu coloquei aqui o preço de duas pizzas, cara. Se você comprar, você vai aprender a criar seus vídeos e você vai pagar só R$99,00. Cara, uma pizza que eu, a última pizza que eu comi no Brasil, eu paguei R$50,00. Então, eu coloquei aqui R$99,00 é o preço de duas pizzas. Então, o cara fala, pô, se eu comer uma pizza, normalmente a gente coloca coisa que é perecível e que acaba rápido, tá? Então, você fala, duas pizzas, cara, duas pizzas acabam numa noite, né? Se eu comprar um curso, o curso dura para sempre. Então, é isso que eu estou falando aqui. Mas o conhecimento desse curso dura para sempre. Duas pizzas acabam em alguns minutos. Então, você quer comparar o valor do que você está oferecendo. Então, cara, um curso por R$100,00 vale muito mais do que duas pizzas, cara. Duas pizzas não dá para nada. Pode melhor ser essa noite, em vez de que você ia comer duas pizzas, ou duas noites seguidas que você ia comer pizza, compra dois pãezinhos baratinhos, come pão com presunto e aí você vai ter um curso, né? Você não precisa fazer esforço nenhum. Só precisa gastar esses R$100,00 comigo e economizar R$100,00 na pizza. E é um jeito bem legal de você mostrar o valor do curso. Você posiciona ele contra alguma coisa do mesmo valor ou até mais cara, mas que tem um valor muito menor ou que acaba muito rápido, que não vai durar para a pessoa. A mesma coisa aqui para a moça, né? Então, você vai pagar apenas quatro parcelas de R$49,00. Quer dizer, quase R$200,00 o PDF, né? Eu estou praticamente te dando esse curso de graça, porque na primeira venda de salgadinhos você vai lucrar até 10 vezes mais do que uma parcela. Quer dizer, a pessoa está vendendo, está comprando por R$50,00 por mês, né? Ela vai passar quatro meses comprando, pagando R$50,00. Mas se ela fizer os salgadinhos no primeiro mês, ela já vai ganhar muito mais dinheiro. É a mesma coisa com o vídeo. Se você fizer uma venda do seu produto usando esse roteiro aqui, você já pagou o meu curso. É a mesma coisa. Eu podia usar isso no roteiro do meu curso também. É a mesma coisa que com ela. Eu estou falando, cara, se você fizer salgadinho e vender uma vez, você já pagou o curso. Entendeu? Então, vale muito a pena. Só de você fazer uma experiência com o material que eu estou te dando, você já está pagando o negócio. Cara, não tem... Se você mostrar isso, não tem porque a pessoa... Não tem do que a pessoa pensar duas vezes. Ela vai lá e compra e pronto. E é a mesma coisa. Se você comprar uma escova agora, você paga R$250,00 e recebe. Não uma, mas duas escovas. Isso também é uma técnica para você adicionar valor. Talvez a escova pudesse custar até R$100,00, mas se você colocar R$250,00 e oferecer duas, é muito melhor. E essa oferta é limitada aos primeiros X compradores, aos primeiros 30 compradores. Não sei qual o número que você vai colocar, mas sempre a oferta é limitada, tá? Vai acabar logo. Então, você tem que comprar rapidamente. Então, é isso. E no final, a gente vai colocar... Lembra que a gente colocou uma chamada para ação no nosso roteiro de solução de problema? Agora, a gente tem o roteiro de vendas, a gente tem que fazer a mesma coisa. Você tem que explicar... Eu até escrevi aqui, tintim por tintim. Você tem que explicar detalhadamente o que a pessoa tem que fazer para comprar seu curso. Não espera que a pessoa vai procurar um botão de compra, ou que a pessoa vai procurar o que ela tem que fazer. Você tem que deixar claro o que ela tem que fazer. Esse é o seu trabalho. O trabalho da pessoa é simplesmente seguir a sua ordem, tá? Ela não tem que pensar. Você não pode esperar que a pessoa vá pensar. Você tem que fazer todo o trabalho dela, tá? De pensar e de fazer a compra. Então, foi por isso que eu escrevi aqui. Trate como se você estivesse ensinando uma criança de 5 anos a fazer o pagamento e a clicar no botão, tá? Você tem que realmente fazer isso muito simples. E outra coisa que eu escrevi aqui, não é necessariamente um gênio da informática. Nem todo mundo sabe que tem que clicar. Nem todo mundo sabe fazer um pagamento com cartão de crédito. Então, você tem que tomar cuidado com isso também. Então, por exemplo, aqui para o meu, coloquei para acessar o curso, é só você clicar no botão abaixo. Então, obviamente, eu sei que na minha página de vendas, eu vou ter um botão bem embaixo do vídeo. Colocar os dados do seu cartão de crédito. Então, assim que a pessoa clicar no botão, ela vai cair numa página de pagamento, onde ela tem que colocar os dados do cartão e provavelmente os dados pessoais. E você vai receber acesso ao portal imediatamente. Depois que ela comprar, o que vai acontecer? Ela vai receber acesso ao portal. Então, ela sabe que ela vai receber imediatamente. Agora, se a pessoa pagou, por exemplo, com um boleto, aí o boleto é diferente. Com um boleto demora um dia ou 24 horas. Então, você tem que falar isso. Você pode pagar com o seu cartão de crédito e vai receber acesso ao portal imediatamente. Infelizmente, se você pagar com... Você pode pagar com um boleto, mas infelizmente, se você pagar com um boleto, vai demorar um dia, mas você vai ter acesso ao portal em até 48 horas, por exemplo. Então, é a mesma coisa. Se você quer receber os e-books desse curso, é só clicar no botão abaixo, ele vai gerar um boleto. E você pode pagar em qualquer banco ou casa lotérica. E nós vamos te mandar o PDF por e-mail. Então, vamos supor que aqui é um outro sistema. A pessoa vai te mandar um boleto, você paga, manda o comprovante e ela te manda o seu PDF por e-mail. Essa é uma outra maneira de fazer a venda. Na verdade, não pode porque isso aqui era parcelado, né? Mas, tudo bem. Você vai... Ela está explicando novamente. Cara, clica no botão, ele vai gerar um boleto automaticamente. Você vai ter que pagar. Então, onde vai chegar esse boleto? Talvez esse boleto apareça na tela, talvez apareça no e-mail. Eu não coloquei isso. Então, é o tipo de coisa que você tem que pensar. O outro, se você quer ter dentes mais limpos, sem chateação, é só clicar no botão abaixo. Eu coloquei o botão abaixo toda vez, porque normalmente o que a gente faz é colocar um botão embaixo. Mas, você pode ter um botão do lado. Você pode ter até um botão em cima do vídeo, se você tiver um programador para fazer isso para você. Informar seu endereço. Então, vamos supor que o cara está comprando pelo Hotmart, por exemplo, que eu venho. Você tem que colocar seus dados, né? Então, é informar seu endereço e pagar com boleto ou cartão de crédito. Então, é a mesma coisa. Ele está dando as opções e a gente vai enviar suas escovas em dois dias úteis. Isso aqui é um produto físico, né? Então, não é imediatamente. Então, a pessoa tem que colocar o endereço para receber o negócio pelo correio e a empresa tem que fazer todo o processo de empacotar as escovas e mandar pelo correio, né? Enviar. Então, isso demora. Então, você tem que falar. Se vai demorar, você tem que deixar claro que a pessoa talvez esteja pagando, achando que vai receber em cinco minutos. E não é assim. Então, você tem que deixar bem claro. A gente vai enviar suas escovas em dois dias úteis. Isso, provavelmente, vai demorar mais. Talvez a entrega demora mais cinco dias. Não sei quanto que demora. Então, ou preste atenção. Leia nos detalhes qual que é a demora para o seu estado. Talvez o cara mandar lá para o Acre demora muito mais do que mandar dentro do próprio estado dele, né? Vamos supor que o cara mora lá no Rio Grande do Sul para mandar para o Acre ou mandar para o Amapá. Deve demorar para a Burra. Mas mandar dentro do Rio Grande do Sul ou para Florianópolis, que é do lado, deve ser muito mais rápido. Então, deixa claro. Deixa bem claro isso. Fala assim, olha, se você comprar agora vai demorar para entregar. Mas vai entregar, entendeu? Você tem que deixar isso bem claro. Depois, a despedida, né? A gente até coloquei aqui uma breve despedida, né? Você vai se despedir, mas não é um adeus. Você está falando até logo, porque a pessoa, você quer que a pessoa compre. Então, até logo eu vou te ver no livro, eu vou te ver no portal, eu vou te ver em outro lugar. Vou te ver, ou se for o produto, cara, muito obrigado, boa escovação. Você pode agradecer a pessoa por ter assistido o vídeo também. Mas você mantém a sensação de que você está preocupado com a pessoa que está do outro lado, tá? Então, cara, eu te vejo do outro lado do portal. Quero te ver do outro lado do portal. Isso é muito importante, tá? Então, cara, eu te vejo. É isso aí. Eu te vejo lá do outro lado. Eu estou te esperando lá do outro lado. Ou a outra. Até mais, eu estou ansiosa para ver se os resultados com o curso que eu estou te mandando, com o PDF que eu estou te mandando, com o e-book que eu estou te mandando. Ela está também curiosa para saber como você vai sair. Isso é importante para a pessoa que está comprando. E depois, a gente vai falar até mais, pô, escovação. Quer dizer, se você está dando um produto, você não vai mais ver essa pessoa, mas você está desejando que ela, o bom, o bem dela com o seu produto. Então, isso é muito bacana. Outra coisa que ajuda são os depoimentos. Cara, se você já tem clientes, né? Então, por exemplo, eu tenho clientes satisfeitos com o curso meu. Eu vou lá e peço para ele. Falo, cara, você pode, por favor, gravar um depoimento para mim? Então, o cliente vai lá e fala, cara, eu assisti o vídeo do Ivan, em 10 minutos eu já estava, era um mestre dos vídeos, estou gravando super bem, cara, é muito fácil depois que a gente faz o curso. Então, o que é isso? Esse depoimento é uma prova social de alguém que fez o seu curso em vídeo, cara. Então, você pediu para a pessoa, cara, pega seu celular aí e grava um depoimento para mim, ou liga sua webcam e grava. Você pode até ligar para ela por Skype e capturar a tela do seu computador gravando o depoimento, tá? Até isso funciona. Mas grava e você coloca isso no final do seu vídeo. Porque aí a pessoa chega no final, a pessoa pode estar pensando, pô, pode ser que esse cara ache que é fácil, porque, quer dizer, o Ivan faz vídeo desde que criança. Então, para ele é lógico que é fácil. Mas não, no final tem os depoimentos falando, cara, eu aprendi com o Ivan, o Ivan é um tremendo professor e eu aprendi muito rápido e já estou fazendo super vídeos. É isso que você quer colocar. Então, a da coxinha é a mesma coisa. Mas, cara, eu comprei esse PDF, comecei a fazer coxinha para fora e agora eu já contratei três funcionários para me ajudar a fazer coxinha, porque eu não estava nem dando conta da demanda. Então, eu estou criando uma empresa para escovação. Cara, olha meus dentes, né? Dá até para mostrar um resultado físico. Cara, olha os meus dentes como estão bons. Estão branquinhos e escovados. Eu não tenho nem que perder tempo mais. Então, coloca vários depoimentos. A hora que terminar seu vídeo, né? Você pode largar vários depoimentos lá, tocando até o cara se decidir a comprar, tá? Você pode botar, eu já tenho clientes meus que têm muito mais tempo de depoimento do que de venda, né? Então, você pode fazer isso. Não tem problema. Deixa depoimento lá. É prova social e ajuda a pessoa a comprar, tá bom? Então, é isso aí. E eu também estou curioso para ver os roteiros de vendas das pessoas, do seu roteiro de vendas, né? E do pessoal que está fazendo o curso para ver se está funcionando. Então, é isso aí. E o próximo vídeo que eu vou falar é o vídeo de conteúdo.